Elias! Eu sabia que você ia querer montar. Por isso eu tô preparando a Jamaica. Você é um cretino! Foi por sua causa que a Paloma morreu! Você fez isso com a minha égua! Você tá louca? Quem te contou isso? Como teve coragem de montar a Paloma sem a minha permissão? E piora, forçou tanto que fez ela ter um infarto! Eu não fiz nada com ela! Mentiroso! Tá, eu montei ela. Eu voltei porque assim me sentia mais perto de você. Você é um infeliz, um aproveitador, um cretino! Quem você pensa que é? Você não é nada além de um peão, você tem que entender! Sim, eu sou um peão. Mas eu sou um peão que ocupa um lugar no seu coração. E isso me faz melhor que todos que estão aqui! Me solta! Para, me solta! Você gosta de mim! Me solta, me solta, Gretino, me solta! E esquece pra sempre a ideia de ficar comigo! E vamos ver como você fica, depois que eu contar pro Rogério o que você fez! Você não vai contar nada pra ele! Ah, não? É! Por que não? Por que não? Tchau, tchau.